Estamos aqui hoje nesse belíssimo, porque agora é Cintiato São Luís Estamos aqui hoje, porque vai ter aqui uma festa maravilhosa Hoje é os 20 anos do Gil Soares e convidados Nós vamos ter um show massa, tem uns humoristas muito bons Isso aqui não Oi senhora! Alô! Alô não, porque isso aqui não é telefone não Será que vai fazer o que aqui? É assistir aos... O que a senhora trouxe aí, um quilo de que? Arroz Alguém trouxe um quilo de feijão? Quem trouxe feijão tem preferência quem entra primeiro Eu vim ver o show da minha amiga Thalita Sá Colega! Solteira, casada ou tico-tico? É tico-tico Tico-tico? Tico-tico É sério? É, um relacionamento complicado Quer dizer, se eu pedisse um selinho não rolava não? Rola Demais! Demais! É isso aí! Alete, um beijo amor, viu? Le amo! Tendência! Senhora, isso é um celular, é? É, sim! É, pelo amor de Deus! Olha aqui! Isso aqui é pra botar água pra servir pro povo! Olha, pela primeira vez eu no palco do teatro! Where the show be gone? Ah, meu amor! Ai, cadê teu marido? Tá lá pra lá? Deixa ele lá Vamos ficar aqui, tudo bom? Ixi, Maria! Vem aqui porque me disseram que de todos aqui você tem um dos shows menos engraçados, é verdade? Vai começar a frescar, né? Se começar o show... Tá linda teu convidado, Ângela Maria, vem cá! Tô sabendo que o Maria Chica vai doar 14 mil reais para a casa do Pequeno Nazareno. Tá certo! Somos nós e o Ernest Sabadão! Tempo, 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 tempo! Como é que é você tendo que repartir os alafotes com esse rumo de gente feia desse jeito? Bacana demais, Ricardo! Só tem gente boa aqui, rapaz! Não, gente boa tem! Não falei gente boa, não! É gente feia que eu falei! Porque ela tá com ódio de mim! Por quê? Por quê? Porque eu quebrei um celular dele e sabotei um avião ré dele de novo! Como é? Aqueles aeromodelos? Cortei um fio, bicho papocoso no chão! Sem contar que a mulher dele não queria que ele comprasse isso! Ele gastou mil contos! E agora fica aí com as imagens desse show maravilhoso que eu vou assistir todinho! Eu disse assim, opa! O ponto ônibus, você tá esperando uma pessoa interessante? Ela, tô! Mas tô aqui por perto, fica difícil! Peguei um carro, cheguei lá, quando eu desci do carro, eu não sou de achar, assim, não tenho preconceito com nada, tá certo? Mas quando eu cheguei do carro, eu saí do carro, colhei pro povo, pense no povo feio! Tite tela no palco! Tá gostando do show dele, tu? Tô é doido, é o maior show, é muito ruim! Tu já viu um show pior do que esse na tua vida? Sério! Já tinha visto um show tão ruim desse jeito, desse Tite tela? Não! Ótimo, viu Tite tela? Lindo o seu show! Posso ir embora, posso ir embora! Esse show é muito ruim! Vamos, vamos, vamos! E aí, como é o meu nome? Meu cara! Esse aqui, o Tite tela disse que é filho dele, mas olha como isso não é meu, cara! Eu sou seu pai, você sabia disso? Você quer que... Você tá gostando do seu novo pai? Ai, cara! Ai, ai, ai! Eu sou seu pai, viu? Eu vou lhe dar todos os presentes, seu pai não dá não, eu vou dar presente, eu vou dar os safadão pra você, tudinho! Quer ir embora agora comigo? Não!